Entras Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Acreditam Crer Nota 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 Curso 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 manga 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 Ponto. Puntuación. Ponto. Puntuación. Ponto. Puntuación. Um negocio. Negocio. Um negocio. Negocio. Um negocio. Negocio. Um negocio. Negocio. Forno. 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 Exam. Examen. Exam. Examen. Exam. Examen. Exame, Examen. Honesto, Honesto. Entrar, Entrar, Entrar. Acreditam. Crer. Acreditam. Crer. Nota. 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 Curso. 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 Manga. 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 Ponto. Puntuación. Ponto. Puntuación. Un negocio. Negocio. Un negocio. Negocio. Forno. 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 Exame. Examen. Exame. Examen. Honesto. 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 Através. 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 Através de. Através. Através de. Através. Através de. Bate papo. Charla. Bate papo. charla, bate-papo, charla, bate-papo, charla, acho, adivinar, acho, adivinar, acho, adivinar, acima, encima, 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 humano, 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 Repetir. 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 Tribunal. Corte. Tribunal. Corte. Tribunal. Corte. Tribunal. Corte. Adicionar. Añadir. Adicionar. Añadir. Adicionar. Añadir. Adicionar. Añadir. Atrás. Detrás. Atrás. Detrás. Atrás. 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 Querida. Querido. Querida. Querida, 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 querido. Através, através de, através, através de. Bate papo, charla, bate papo, charla. Acho, adivinar, acima, acima, encima, humano, 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 humano. Repetir, 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 repetir. Tribunal, corte, tribunal, corte. Adicionar, añadir, adicionar, añadir. Atrás, detrás, detrás. Atrás, detrás. Querida, querido, querida, querido. Louco, 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 louco. Machucar, herir, machucar, herir. De repente, repentino, de repente, repentino, de repente, repentino. Oficial. Conjunto. 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 Conjunto Pipa Cometa Solitario Solitario Solitário, 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 solitário. Liberdade, 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 calor, calor. Calor. Lançar. Lanfar. Lançar. Lanfar. Lançar. Lanfar. 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 Louco. Loco. Louco. Loco. Machucar. Herir. Machucar. Herir. De repente. Repentino. De repente. Repentino. Oficial. 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 Conjunto. 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 Pipa. Cometa. Pipa. Cometa. Solitario. 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 Liberdade. Libertad. Liberdade. Libertad. Calor. 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 Calor Lançar Lanfar Lançar Lanfar Truque Truco Truque Truco Truque Truco Truque Truco Borboleta Mariposa Borboleta Mariposa Borboleta Mariposa Borboleta Mariposa Concha Cáscara Concha Cáscara Concha Cáscara Concha Cáscara Vaso Florero 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 Torre 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 Cruz cruzar crescer crescer Efectivo Batalha Batalha Batalla Airnave 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 Truque Truco Truque Truco Borboleta Mariposa Borboleta Mariposa Concha Cáscara Concha Cáscara Vazo Florero Vazo Florero Torre 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 Cruz 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 Cruzar Cres Crescer 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 Dinheiro Efectivo Dinheiro Efectivo Batalha Batalla 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 Aeronave Aeronave Airnav Aeronave Armet fogo Pistola Armet fogo Pistola Armet fogo Pistola Armet fogo Pistola Frase 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 Cura 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 Aceitar Aceptar Aceitar 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 Aceptar Cego. 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 Mojado. 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 Mojado Tor Excursão Tor Excursión Tor EXCURSION Tor Excursão Alarm Alarma Alarm Alarma Alarm Alarma Alarm Alarma Punz Puente Punz Puente Punz Puente Punz Puente Prata Plata 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 Prata Plata 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 Arme de Fogo Pistola Arme de Fogo Pistola Frase 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 Cura 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 Aceitar 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 Cego 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 Mollado Mojado Mollado Mojado Mojado Tor Excursión Tor Excursión Alarme 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 Ponte Puente 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 Prata Plata Plata Diario 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 Talento Talento Erro Guerra 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 En línea rita Derecho En línea rita Derecho En línea rita Derecho Estúpido Prática 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 Desenvolve Desarrollar Desenvolve 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 Desenvolver Viva 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 Segue Seguir Segue Seguir Segue Seguir Diário 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 Talento 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 Erro Error Error, Error, Guerra, 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 Em linha Rita, Derecho, Em linha Rita, Derecho, Estúpido, 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 Práctica, 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 Desenvolve, Desarrollar, Desenvolve, Desarrollar, Vivo, Viva, Vivo, Viva, Segue, Seguir, Segue, Seguir, Aceita, De acuerdo, Aceita, De acuerdo, Aceita, De acordo, Aceita, De acordo, Momento, 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 Viagem, Viaje, 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 Viagem, Viaje, 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 Retorna, Regreso, Retorna, Regreso, Retorna, Regreso, Em dobro, Doble, Em dobro, Doble Em dobro Doble Em dobro Doble Cerca 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 Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Desenho animado Dibujos animados Empla Grande Empla Grande Empla Grande Empla Grande La Lana La Lana La Lana La Lana Vista Rodar Vista Rodar Vista Rodar Vista Rodar Aceita. De acordo. Aceita. De acordo. Momento. 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 Viagem. Viaje. 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 Retorna. Regreso. Retorna. Regreso. Em dobro. Doble. Em dobro. Doble. Cerca. 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 Desenho animado. Dibujos animados. Desenho animado. Dibujos animados. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Lá. 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 Pista. Rodar. Pista. Rodar. Relajar. Relajarse. Relajar. Relajarse. Relajar. Relajarse. Relajar. Relajarse. ou, já seja, ou, já seja, ou, já seja, ou, já seja, estômago, 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 estômago O suficiente Ya 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 já já selvagem salvaje selvagem salvaje selvagem 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 Vela Velar Vela Vela Elemental 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 Elementar Elemental Objetivo Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Objetivo Gol Mente 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 Relaxar 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 Ou Já seja Ou Já seja Estômago 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 O suficiente Suficiente O suficiente Suficiente Já 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 Salvagem Salvaje Salvagem Salvaje Vela 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 Elementar 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 Objetivo Gol Objetivo Gol Mente 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 Ervilha Guiçante Ervilha Guiçante Ervilha Guiçante Ervilha Guiçante Em voz alta 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 consultório clínica consultório clínica consultório clínica consultório clínica trabalhos trabalho trabalhos trabalho Trabajo 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 Fundo Fondo Fundo 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 Amizade Amistad Amizade Amistad Amizade Amistad Amizade Amistad Claro 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 Campo 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 Morango Fresa Morango Fresa Morango Fresa Morango Fresa Inteligente 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 Ervilha Guisante Ervilha Guisante Em voz alta Em voz alta. Consultório. Clínica. Trabalho. 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 Fundo. 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 Amizade. Amistad. Amizade. Amistad. Claro. 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 Campo. 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 Morango. Fresa. Morango. Fresa. Inteligente. 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 Bastante. 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 Carpinteiro, carpinteiro. Caçar, cafar. Caçar, caçar. Caçar, caçar. Caçar. Aluno, alumno. Aluno, alumno. Aluno. Alumno. Solta. Soltar. Solta. Soltar. 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 Fium. Película. Fium. Película Filma Película Filma Película Mentira 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 Educado Cortés educado cortes educado cortes educado cortes aviante adelante aviante 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 adolescente 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 bastante 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 carpinteiro 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 Caçar 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 Aluno 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 Solta Soltar Solta Soltar Film Película Film Película Mentira 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 Educado Cortés Educado Cortes Adiante Adelante 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 Adolescente 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 Mastigar. Masticar. Insecto. Orgulho. 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 Orgulho, 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 orgulho. Importam, importar, importam, importar, importam, importar. Importam, importar. Ladra-o, ladrão, ladrou, ladrão. Ladrão. Perder. 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 Convite. Invitación. Convite. Invitación. Convite. Invitación. Convite. Invitación. Sorpresa. 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 Cansado. Cansado, 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 ansioso, ocioso, 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 mastigar, masticar, Mastigar. Masticar. Inseto. Insecto. Inseto. Insecto. Orgulho. 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 Importam. Importar. Importam. Importar. Ladra-o. Ladrón. Ladra-o. Ladrón. Perderes. Perder. Perderes. Perder. Convite. Invitación. Convite. Invitación. Sorpresa. 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 Cansado. 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 Agulha 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 Estranho 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 Estranho. Extraño. Muito. Mucho. Muito. 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 Templo. 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 Batida. Golpe. Batida. Golpe. Batida. Golpe. Batida. Golpe. Deslizar. Diapositiva. Deslizar. Diapositiva. Deslizar. Diapositiva. Deslizar. Diapositiva. Sobrinho. Sobrino. 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 Algría. Alegría. Algría. Alegría. alegria, 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 gesto, 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 costa, apuntalar, costa, apuntalar, agulha, 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 estranho, 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 muito, 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 Templo. 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 Batida. Golpe. Batida. Golpe. Deslizar. Diapositiva. Deslizar. Diapositiva. Sobrinho. Sobrino. Sobrinho. Sobrino. Algría. Alegría. Algría. Alegría. Pesa. Trozo. Pesa. Trozo. Pesa. Trozo. Pesa. Trozo. Juntos, unir-se, emprestar, emprestar, emprestar. Emprestar, 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 cadeia, 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 padrão, jefe, patrão. Jefe, patrão, jefe, patrão, jefe. Entre, 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 entre. Nadie. 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 Media. Promedio. Media. Promedio. Media. Promedio. Media. Promedio. Cibonete. Jabón. Cibonete. Jabón. Cibonete. Jabón. Arien. Zona. Arien. Zona. área zona área zona peça trozo peça trozo juntos unir-se juntos unir-se emprestar 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 cadeia 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 patrão jefe patrão jefe entre 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 ninguém nadie ninguém nadie media promedio promedio media promedio promedio cibonet jabon cibonet jabon área 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 zona área brillo brillar brillo brillar brilho brillo brillar brillo brillar significar acak media significar Significar Media Significar Media Significar Media Grosso Grueso Grosso 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 Cerebro Cerebro. Jornal. Periódico. Jornal. Periódico. Jornal. Periódico. Jornal. Periódico. Acertar. Golpear. Acertar. Golpear. Acertar. Golpear. Acertar. Golpear. Tosse. 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 Névoa. Névoa Montanha Sangue Brilho Significar Grosso Cerebro Cerebro Jornal Periódico Jornal Periódico Acertar Golpear Acertar Golpear Toss 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 Névoa 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 Sangue. Sangre. Sangue. Sangre. Sêcum. Siglo. Sêcum. Sêcum. Siglo. Sêcum. Siglo. Poder. 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 Poder Anjo Anjo Polo Polo Voz Moeda Acuñar Mueva Acuñar Futuro Futuro futuro, 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 desejo, 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 Academia Gimnácio luta lucha luta lucha luta Lucha Luta Lucha Seco Siglo Seco Siglo Poder 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 Anjo Ángel Polo Polo Voz 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 Moeda Acuñar Moeda Acuñar Futuro 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 Desajo Deseo. Desejo. Deseo. Academia. Gimnácio. Academia. Gimnácio. Luta. Lucha. Luta. Lucha. Falso. 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 Excelente. 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 Eseemplo. Exemplo. Escalar. Subida. Escalar. Subida. Escalar. Subida. Escalar. Subida. Imenso. Enorme. Imenso. Enorme. Imenso. Enorme. Imenso. Enorme. Colina. 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 Examinar Examinar Massante Aburrido Massante Aburrido Massante Aburrido, maçante, aburrido, arco, 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 latido, ladrar, latido, ladrar, latido. Ladrar, latido, ladrar, falso, 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 excelente, 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 exemplo, 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 escalar, subida, escalar, subida, imenso, enorme, imenso, enorme, colina, 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 examinar, 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 Maçante Aburrido Maçante Aburrido Arco 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 Latido Ladrar Latido Ladrar Antigo 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 Juiz 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 prisão, 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 especialmente, 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 especialmente. Especialmente. A mostra. Inferno. Inferno. Cebolla. 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 Ninguna. Ninguna. Balanço. Oscilación. Balanço. Oscilación. Balanço. Oscilación. Juventud. 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 Antigo. 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 Juiz. 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 Prisão. Prisión. 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 Especialmente. 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 Inferno Cebola Cebolla 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 Nenhum Ninguna Nenhum Ninguna Balanço Oscilação Balanço Oscilação Juventude 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 Temperatura 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 estrutura campanha campana altura índice 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 piloto 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 ferver 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 hervir ferver 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 overheard campanha campana altura 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 e campana Cement, semilla, cartera, billetera, cartera, billetera. Certo, cierto, cierto, cierto. Certo, fervir, hervir, hervir, poema, 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 suave, suave, suave. Suave, 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 suave. Sofrer, sufrir, 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 sufrir. Sofrer, sufrir. Recuperar, recuperar. 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 Recuperar Educar Desde já Já que Desde já Já que Desde já Já que Sei Sin Sei Sin Sei Sin Sei Sin Ataque 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 Prazo Termino Prazo Termino Prazo Termino Prazo Termino União 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 Poema 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 Suave. 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 Sofra. Sufrir. Sofrir. Sufrir. Recuperar. 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 Educar. 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 Desde já. Já que. Desde já. Já que. Sem. Sim. Sem. Sim. Ataque. 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 Prazo. Termino. Prazo. Termino. União. 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 Casamento. Boda. Casamento. Boda. Casamento. Boda. Casamento. Boda. Vista. Visión. Vista. Visión. Vista. Visión. Debaixo. Debajo. 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 Até. Hasta. Até. Hasta. Con. 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 Universidade 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 Fresco 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 Fresco. 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 Falta. Ausência. Falta. Ausência. Falta. Ausência. Falta. Ausência. Arrumado. Ordenado. Arrumado. Ordenado. Arrumado. Ordenado. Arrumado. Ordenado. Herói. Héroe. Herói. 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 Casamento. Boda. Casamento. Boda. Vista. Visión. Vista. Visión. Debaixo. Debajo. 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 Até. Hasta. Até. Hasta. Con. 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 Subdigcast Universidade. Universidad. 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 � DA. Universidad. Fresco. 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 falta ausência falta ausência arrumado ordenado arrumado ordenado herói, 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 consertar fijar consertar fijar consertar fijar espero esperar Esperar, espero, esperar, esperar, espero, esperar. Medio, 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 medio. Conveniente Dúvida Dúvida, Duda, Guarda, Guardia, Guarda, Guardia, Guarda, Guardia, Guarda, Guardia, DIV, DEBER, DIV, DEBER, DIV, DEBER, DIV, DEBER, MENOR, 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 MENOR. Posada Memória Memória Concertar Fijar Espero Esperar Espero Esperar Medio 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 Conveniente Conveniente Dúvida Duda Dúvida Duda Guarda Guardia Guarda Guardia Div Deber Div Deber Menor 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 Posada Posada Memoria 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 Salário Salário Diccionário 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 Resistente Difícil Resistente Difícil Resistente Difícil Resistente Difícil Peso 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 Val Tal 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 Subir 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 Divundio Extendido Difundido Informar 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 Imagem 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 Salário Salário Salário. Salário. Dicionário. Diccionário. Dicionário. Diccionário. Resistente. Difícil. Resistente. Difícil. Peso. 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 Val. Valle. Val. Valle. Tal. 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 Subir. 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 Difundido. Extendido. Difundido. Extendido. Informar. 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 Imagem. 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 Curioso. 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 Queimar. 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 Medo. Temor, medo, temor, medo, temor, medo, temor, capaz, poder, capaz, poder, capaz, poder, capaz, poder, grande. Obedecer. Maravilha. Preguntar-se. Maravilha. Preguntar-se. Maravilha. Preguntar-se. Floresta. Bosque. Floresta. Bosque. Floresta. Bosque. Floresta Bosque Departamento 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 Eléctrico 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 Curioso 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 Queimar 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 Medo Temor Medo Temor Capaz Poder Capaz Poder Grande Basto Grande Basto Obedecer 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 Maravilha Preguntar-se Maravilha Preguntar-se Floresta Bosque Floresta Bosque Departamento 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 Sobrinha 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 Preparar 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 Preparar, interesse, 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 interesse. Real, 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 real. Revista, 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 revista. Revista Física Físico 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 Pot Tarro Pot Tarro Pot Tarro Pote. Tarro. Em outro lugar. Em outra parte. Em outro lugar. Em outra parte. Em outro lugar. Em outra parte. Em outra parte. Surdo. Sordo. Surdo. Surdo. Sordo. Surdo, sordo. Surdo, sordo. Ansioso, ansioso. Ansioso, ansioso. Ansioso, ansioso. Sobrinha, sobrina. sobrinha, sobrina, preparar, 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 interesse, interesar, interesse, interesar, real, 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 revista, 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 física, físico, física, físico, pote, tarro, pote, tarro, em outro lugar, en otra parte, em outro lugar, en otra parte, surdo, 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 ansioso, 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 confortável, cómodo, confortável, cómodo, confortável, cómodo, fábrica, 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 prémio, 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 É assim sendo. Por lo tanto. Espalhar, juntado, sotaque, acento, sotaque, acento, sotaque. Acento, sotaque, acento, ainda, todavía, ainda, todavía, fêmea, hembra, fêmea, hembra. Fêmea, hembra, fêmea, hembra. Péle, pél, 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 pél. Confortável, cómodo, fábrica, 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 fábrica. Pél, 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 pél. Forma, forma, forma. Forma, assim sendo, por lo tanto, espalhar, juntado, sotaque, acento, sotaque. Acento, ainda, todavía, ainda, todavía, fêmea, hembra, fêmea, hembra, pele, piel, pele, piel, mullão, millón, milhão, 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 milhão. Aaaaaahaaaahaaaahaaaaaaaaaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaabaaba Rápido Mullars Castelo Castillo Ativo Ativo Fundição Derretir Muito pequeno Redação 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 Ensai Cultar Recorrer Cultar Recorrer Cultar Recorrer Cultar Recorrer Milhão 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 Abaixo Debajo Abaixo Debajo Rápido 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 Melhores Mejor Melhores Mejor Castelo Castillo Castelo Castillo Ativo Activo 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 Fundição Derretir Fundição Derretir Muito pequeno Minúsculo Minúsculo Muito pequeno Minúsculo Redação Ensaio Redação Ensaio Cultar Recorrer Cultar Recorrer Aventura Aventuras Aventura Aventuras Aventura Aventuras Aventura Aventuras Pouco, 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 respiração, 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 respiração. Respiração Lei 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 Duas vezes Deu vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Dúas vezes 2 vezes 2 vezes Lama Barro Lama Barro Lama Barro Lama Barro Corrida Carrera Corrida Carrera Corrida Carrera Corrida Carrera Psida Posible Psida Posible Psida Posible Psida Posible Março Marzo Março Março, trilho, carril, aventura. Aventuras, aventura, aventuras. Pouco, 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 pouco. Respiração, respiración, respiração, respiración. Lei, 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 lei. Duas vezes, duas vezes, duas vezes, dos veces. Lama, barro, lama, barro. Corrida, carrera. Corrida, carrera. Possível, posible. Possível, posible. Março, marzo, marzo, marzo. Trilho, carril, trilho, carril. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio. Evitar. Evitar. Evitar Osso Romântico Romântico Brigo Peligro Brigo Peligro Dobro 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 doblez dobra doblez concurso 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 perceber dar-se cuenta de perceber dar-se cuenta de perceber dar-se cuenta de perceber dar-se cuenta de abençoe bendecir abençoe bendecir abençoe bendecir abençoe bendecir Tímido. Silencio. Evitar. Osso. Romántico. 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 Perigo. Peligro. Perigo. Peligro. Dobre. 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 Concurso. 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 Perceber. Dar-se cuenta de. Perceber. Dar-se cuenta de. Abençoe. Abençoe. Bendecir. Abençoe. Bendecir. Tímido. 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 Razão. 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 Tecnologia Tigela 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 Cuenco Vários 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 Embrulho Envolver Embrulho Envolver Embrulho Envolver Embrulho Envolver Torção Giro Torção Giro Torção Giro Torção Giro Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Algum lugar Algum lado Riosar Realce Repollo 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 Dividir 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 Razão 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 Tecnologia, Tijela, Tijela, Cuenco, Vários, 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 Embrulho, Envolver, Embrulho, Envolver, Torção, Giro, Torção, Giro, Algum lugar, Algum lado, Algum lugar, Algum lado, Realce, Realce, Repolho, 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 Dividir, 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 Em vez de, Em lugar, Em vez de, Em lugar, Em vez de, Em lugar, Solto, Suelto, Solto, 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 Tartaruga, Tortuga, Tartaruga, Tortuga, Tartaruga, Tortuga, Tartaruga, Anunciar, 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 RELACIÓN Capítulo 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 Óvurcer Amanecer Óvurcer Amanecer Óvurcer Amanecer Óvurcer Amanecer Bravo Valiente Bravo Valiente Bravo Valiente Bravo Valiente Continuar 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 Perdoar Perdonar Perdoar Perdonar Perdoar Perdonar Perdoar Perdonar Em vez de En lugar Em vez de En lugar Solto Suelto Solto Tartaruga Tortuga Tartaruga Tortuga Anunciar 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 Relação Relación Relação Relación Capítulo 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 Alvorcer Amanecer Alvorcer Amanecer Bravo Valiente Bravo Valiente Continuar 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 Perdoar Perdoar Perdonar Perdoar Perdonar Orar 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 Lograr. Conquistar. Lograr. Conquistar. Lograr. Tarefa. Tareia. Tarefa. Tareia. Tarefa. Tareia. Tarefa. Tareia. Diminuir. Disminuición. Disminuir. Disminuición. Disminuir. Disminuición. Disminuir. Disminuición. Scopo. Alcance. Scopo. Alcance. Scopo. Alcance. Scopo. Alcance. Alcance. verdade, certo, verdade, certo, verdade, certo, verdade, certo, difícilmente, apenas, difícilmente, apenas, difícilmente, apenas, difícilmente, apenas, A faculdade. A faculdade. universidade, acidente, 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 orar, 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 orar. Conquistar. Lograr. Conquistar. Lograr. Tarefa. Tareia. Tarefa. Tareia. Diminuir. Disminução. Disminuir. Disminução. Escopo. Alcance. Escopo. Alcance. Verdade. Cierto. Verdade. Cierto. Difícilmente. Apenas. Difícilmente. Apenas. Solo. Suelo. Solo. Suelo. Faculdade. Universidad. Faculdade. Universidad. Acidente. 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 Maconha. Maceta. Maconha. Maceta. Maconha. Maceta. Maconha. Maceta. Respeito. El respeto. Respeito. El respeto. Tubarão. Tiburão. Enquanto. Enquanto. Senhor. Mayor. Senior Mayor Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Dentro Pecoz Paquete Pecoz Paquete Paquete Pecoz Paquete Célula 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 Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Maconha Maceta Maconha Maceta Respeito El respeto Respeito El respeto Tubarão Tiburão Tubarão Tiburão Enquanto Mientras Enquanto Mientras Senior Maior Senior Maior Levantar Aumento Levantar Aumento Dentro 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 Pacote 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 Célula 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 Corredor Corredor Sala Corredor Sala E fronteira Frontera Excepto excepto despertar Riqueza Tender Necesario De facto Língua 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 Idioma Esforço 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 Proteger 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 A fronteira, a fronteira, a fronteira, a fronteira, a fronteira, a seto, excepto, excepto. Despertar, 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 despertar. Riqueza, 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 riqueza. Tender, tender, tender. Necesario, necessario, necessario. De fato, en efecto. Língua, idioma. Língua, idioma. Esforço. 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 Proteger. Proteger. Operar. Funcionar. Operar. Funcionar. Operar. Funcionar Comparecer Assistir Comparecer Assistir Comparecer Assistir Comparecer Assistir Personalizadas Personalizado Personalizadas Personalizado Personalizadas, personalizado, personalizadas, personalizado. Tratar, 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 tratar. Marca Tempestade 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 Ver, visão, ver, quadro, armação, quadro, quadro, armação, quadro, lixo, basura, lixo, basura, lixo. Basura, classificação, rango, classificação, rango, classificação, rango, com um ouro, celebrar, com um ouro, celebrar. Com um ouro, celebrar, clima. Clima, 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 clima. Clima, reduzir, 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 reduzir. Ilugeu, alabanza. Ilugeu, alabanza. Ilugeu, alabanza. Ilugeu, alabanza. Comunicar, comunicar. Comunicar, 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 comunicar. Depressivo, deprimido, depressivo, deprimido, depressivo, deprimido. Despierto. Fio. Hilo. Fio. Hilo. Fio. Hilo. Fio. Hilo. Lixo. Basura. Lixo. Basura. Classificação. Rango. Classificação. Rango. Com o Moro. Celebrar. Com o Moro. Celebrar. Clima. 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 Reduzir. 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 Elogio. Alabanza. Elogio. Elogio. Alabanza. Comunicar. 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 Depressivo. Deprimido. Depressivo. Deprimido. Acordado. Acordado. Despierto. Despierto. Fio. Hilo. Fio. Hilo. Decidir. 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 Entrada. 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 Amfitrião Modelo Propósito Propósito Grossero Picante 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 Tapa 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 Decepcionado Desapontado Decepcionado Decidir 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 Entrada 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 Hospediro Amfitrião Amfitrião Hospedeiro Amfitrião Rota Ruta Rota Ruta Padronizar Padronizar Modelo Padronizar Modelo Propósito 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 TAMPA 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 DESAPONTADO DESAPONTADO DECEPCIONADO CARIDAD 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 Explicar Impressionar 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 Impressionar. 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 Multiplicar. 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 Resultado. Resultado. Resultado Alma Alma, 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 apertar, sujeitar, apertar, sujeitar, todo Providenciar Proporcionar Providenciar Reparar 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 Caridade 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 Explicar Explique Explicar Explique Impressionar 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 Multiplicar 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 Resultado 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 Alma Alma Alma. Alma. Apertar. Sujetar. Apertar. Sujetar. Todo. 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 Providenciar. Proporcionar. Providenciar. Proporcionar. Reparar. 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 Nobrar. Curva. Nobrar. Curva. Nobrar. Curva. Nobrar. Curva. Comunidad. 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 Comunidade Plano Registro Gravar Registro Gravar Registro Gravar Registro Gravar 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 valor que vale a pena valor criou criar criou criar criou criar criou criar remover retirar remover retirar remover retirar retirarир apesar e a pesar y 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 아닙47 Completo Completar 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 Dobrar Curva Dobrar Curva Comunidade 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 Plano 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 Registro Gravar Registro Gravar Pertencer Pertenecer 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 a Que vale a pena Valor Que vale a pena Valor Crio Criu 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 Criar Remover Remover Retirar Remover Retirar Apesar Aunque Apesar Aunque Completo Completar Completo Completar Experimentar 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 Parecer 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 Parece, parecer, parece, parecer, confundir, 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 nomear, nombrar, nomear, Nombrar Nomear Nombrar Nomear Nombrar Médicum Médico 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 Demora Retrasar LIMORA RETRASAR LIMORA RETRASAR LIMORA RETRASAR PREÇO PRECIO 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 ENTERRAR 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 experiência 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 reclamar quejar reclamar quejar reclamar quejar Reclamar. Quejar. Experimentar. 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 Parece. Parecer. Parece. Parecer. Confundir. 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 Nomear. Nombrar. Nomear. Nombrar. Médico. 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 Demora. Retrasar. Demora. Remora. Retrasar. Prezo. Precio. 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 Enterrar. 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 Experiencia. Experiência. 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 Reclamar. Quejar. Reclamar. Quejar. Que diz respeito. Considerar. Considerar. Que diz respeito. Considerar. Que diz respeito. Considerar. Pauzinho. Palilho. Palinho Expresar Exprimir Expresar Exprimir Expresar Expresar Exprimir documento Empresa Empresa Tarifa Emprestin Préstamo Emprestin Préstamo Empréstimo Préstamo Trafessairo Almohada Trafessairo Almohada Trafessairo Almohada Trafessairo Almohada Troca Intercambiar Troca Intercambiar Troca Intercambiar Troca Intercambiar Admitem. Admitir. Admitem. Admitir. Admitem. Admitir. Que diz respeito. Considerar. Que diz respeito. Considerar. Pauzinho. Palillo. Pauzinho. Palillo. Expressar. Exprimir. Expressar. Exprimir. Documento. 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 Empresa. 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 Taxa. Tarifa. Taxa. Tarifa. Empréstimo. 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 Préstamo. Travesseiro. Almohada. Travesseiro. Almohada. Troca. Intercambiar. Troca. Intercambiar. Admitem. Admitem. Admitir. Admitem. Admitir. Fluxo. Fluir. Fluxo. Fluir. Fluxo. Fluir. Fluxo. Fluir. em vez mais bem em vez mais bem em vez mais bem em vez mais bem tesouro 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 tesoro escriturário empleado escriturário empleado escriturário empleado escriturário empleado lidar acuerdo lidar Acuerdo Lidas Acuerdo Lidas Acuerdo Compartilhas Compartir Compartilhas Compartir Compartilhas Compartir Compartilhas Compartir Compartir competir engañar servir complexo 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 flux fluir Fluir, fluxo, fluir, em vez, mais bem, em vez, mais bem, tesouro, 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 escriturário, empleado, escriturário, empleado, lidar, acordo, lidar, acordo, compartilhar, 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 competir, 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 Enganar 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 Servir 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 Complexo Complejo Complejo prejuízo, daño, prejuízo, daño, prejuízo, daño, transmissão, emissão, transmissão, emissão, transmissão, emissão, transmissão, emissão, realizar, 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 Sentido. 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 Aposta. 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 Aposta Aposta Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Envergonhado Avergonzado Complicado 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 Deliberar Igual Igual Animado Emocionado Prejuízo Daño Prejuízo Daño Transmissão Emisión Transmissão Emisión Realizar 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 Sentido 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 Aposta 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 Envergonhado Avergonzado Envergonzado Envergonzado Avergonzado Complicado 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 Deliberar Igual Animado Comprimido Píldora Cargar 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 Senhor 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 Conversação Conversación Conversação 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 Soldado 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 Espaço Espacio 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 Mordida Mordedura Mordedura Mordida mordedura mordida mordedura contacto 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 folha hoja folha hoja Folha. Porra. Folha. Porra. Pressione. Prensa. Pressione. Prensa. Pressione. Prensa. Pressione. Prensa. Comprimido. Píldora. Comprimido. Píldora. Carregar. 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 Senhor. 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 Conversação. Conversación. Conversação. Conversação. Soldado. 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 Espaço. Espacio. Espaço. Espacio. Mordida. Mordedura. Mordida. Mordedura. Contacto. 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 Folha. Hoja. Folha. Hoja. Hoja. Pressione. Prensa. Pressione. Prensa. Amplo. Ancho. Amplo. Ancho. Amplo. Ancho. Amplo. Ancho. Capitão. Suceder. Tener éxito. Tenera éxito. Tener éxito. cji. Capitão. Capitán. Capitão. Capitán. Capitão. Capitão Capitão Roubar 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 Asa Hala Asa Hala Asa Hala Asa Hala Charme Encanto Charme Encanto Charme Encanto Charme Encanto Ejército Ejército Exército Truvão Diligente A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que. Amplo. Ancho. Amplo. Ancho. Suceder. Tener éxito. Suceder. Tener éxito. Capitão. 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 Robar. 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 Aza. Ala. Aza. Ala. Charme. Encanto. Charme. Encanto. Ezercito. Ejército. Exército. Ejército. Truvão. Trueno. Truvão. Trueno. Diligente. 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 A não ser que. A não ser que. A não ser que. A não ser que. Descobrir. 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 promessa gigante preguiçoso nervoso multidão 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 Múbilia. Mueble. Múbilia. Mueble. Múbilia. Mueble. Múbilia. Mueble. Tuensa. Enfermedad. Tuensa. Enfermedad. Ninho. Nido. Ninho. Nido. Ninho. Nido. Ninho. Nido. Ninho. Nido. Proveja. Revisión. Descubrir. 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 Promessa. 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 Gigante. 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 Preguiçoso. Perezoso. Perezoso. nervoso, nervioso, nervoso, nervioso, multidão, multitud, multidão, multitud, mobília, mueble, mobília, mueble. doença, enfermedad, doença, enfermedad, niño, nido, 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 ruva já, revisão, ruva já, revisão, océano, 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 Possivelmente, quizás, ilha, isla, ilha, isla, ilha, isla, ilha, isla, ilha, isla, ilha, isla, graduado, 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 prefeito, alcalde, prefeito, alcalde, prefeito, alcalde, prefeito, alcalde, raiz, 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 Idiota Tonto Aparecer 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 Aparecer. Aparecer. Araia. Arena. Araia. Arena. Araia. Arena. Araia. Arena. Problema. 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 Problema, problema, oceano, 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 possivelmente, quizás, possivelmente, quizás, ilha, isla, graduado, prefeito, alcalde, raiz, 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 raiz. raiz, 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 ra Problema 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 Fechar Cerrar Fechar Cerrar Fechar Cerrar Fechar Cerrar Discutir Pelea Discutir Pelea Discutir Pelea Discutir Pelea Adormecido Dormido Adormecido Dormido Adormecido Dormido Adormecido Dormido Lavanderia 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 Planeta 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 Tiro Disparar Tiro Disparar Tiro Disparar Tiro Disparar Superficie 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 Cru Crudo Chveiro Ducha 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 Costo Fechar Cerrar Fechar Cerrar Discutir Pelea Discutir Pelea Adormecido Dormido Adormecido Adormecido Dormido Lavanderia 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 Planeta 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 Tiro, disparar, tiro, disparar, superfície, 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 cru, crudo, cru, crudo, chuveiro, ducha, chuveiro, ducha, custo, costo, custo, costo, líquido, dred, líquido, dred, líquido, dred, líquido, dred, convidado, huésped, convidado, huésped, convidado, huésped, palacio, 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 Público Contra 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 FONDO Enfrior FONDO DÍVIDA DEUDA DÍVIDA DEUDA DÍVIDA DEUDA 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 CULPA 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 PRESENTE REGALO PRESENTE REGALO PRESENTE REGALO PRESENTE REGALO LIQUIDO DRED LIQUIDO CONVIDADO HUÉSPED CONVIDADO HUÉSPED PALÁCIO 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 PÚBLICO 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 CONTRA ENCONTRA CONTRA ENCONTRA DE ACUERDO DE ACUERDO DE ACUERDO A DE ACUERDO COM DE ACUERDO A INFERIOR FONDO INFERIOR FONDO DÍVIDA DEUDA 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 CULPA 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 PRESENTE REGALO PRESENTE REGALO CULAR PEGAR CULAR PEGAR CULAR PEGAR CULPA CULPA PEGAR MES SACUDIR MES SACUDIR MES SACUDIR MES SACUDIR OBJETIVO 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 Adulto Drama Desierto Justa Justa Grau Grado Grau 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 Instante 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 Camino Més Sacudir Alvo Objetivo Alvo Objetivo Adulto 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 Ramo Rama Ramo Rama Desierto Luno Desierto Depende Desierto Diaries Según anthropocaine biases Det hin 衝ar Desierto Yes In Instante. Caminho. Caminho. Camino. Gritar. 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 Gosto. Gosto. Aconselhar. Asesorar. Aconselhar. 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 Asesorar. Calma. 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 Diabo. Diablo. Diabo. Diablo. Diabo. Diablo. Diablo. Diablo Fallou Fallar Fallou Fallar Fallou Fallar Fallou Fallar Gramática 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 Gramática. Humor. Estado anímico. humor, estado anímico, humor, estado anímico, humor, estado anímico, paz, 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 elevator. Gritar, 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 gosto, 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 aconselhar, assessorar, aconselhar, assessorar. Calma, 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 calma. Diabo, diablo, 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 diablo. Falhou, falhar, falhou, falhar. Gramática, gramática, gramática. Gramática, gramática. Internacional, internacional. Internacional, internacional. Humor. Estado anímico. Humor. Estado anímico. Paz, 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 paz. Simples. Sencillo. Simples. Sencillo. Simples. Imposto. 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 Recioso. Temeroso. TEMEROSO CANCELAR DIFÍCIO CUMPRIMENTAR SALUDAR INTRODUCIR 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 MOVIMENTO 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 SOLTEIRO 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 COISA COSA 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 SIMPLES SIMPLES SENCILLO SIMPLES SENCILLO IMPOSTO 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 RECIOSO TEMEROSO RECIOSO TEMEROSO CANCELAR 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 DIFÍCIO DIFÍCIL DIFÍCIO DIFÍCIL COMPRIMENTAR SALUDAR COMPRIMENTAR SALUDAR saludar introduzir 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 movimento 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 solteiro solteiro Solteiro. Solteiro. Coisa. Coça. Coisa. Coça. Excavação. Cabar. Excavação. Cabar. Excavação. Cabar. Excavação. Cabar. Companheiro Coopanheiro Compañário Compañheiro Compañero 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 Museu Ría Tienda de comestibles Museu Ría Tienda de comestibles Museu Ría Tienda de comestibles. Muxiolía. Tienda de comestibles. Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Ferro. Planchar. Uña. 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 Piena. Lástima. Piena. Lástima. Piena. Lástima. Piena. Lástima. Pía. Lavabo. Pía. Lavabo. P.A. Herramienta. Techo. Techo. Techo, teto, 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 techo, dúzia, docena, dúzia, docena, dúzia, docena. Escavação, cavar, escavação, cavar, companheiro, 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 companheiro. Museu dia, tienda de comestibles, museu dia, tienda de comestibles, ferro, planchar, ferro, planchar. Uña, 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 pena, lástima, pena, lástima, pia, lavabo, pia, lavabo. Ferramenta, herramienta, 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 teto, techo, techo, dúzia, docena, dúzia, docena. Show, suelo, show, suelo, show, suelo. Limitar, estrecho, limitar, estrecho. Cusão, veneno. Cusão, veneno. Cusão, veneno. Cusão, veneno. Cusão, veneno. Local, sitio. Além disso, Além disso, além disso. Além disso, além disso. Ceremonia, cerimônia. Ceremonia, cerimônia. Ceremonia, cerimônia. Ceremonia, droga. Fármaco, droga. Fármaco, droga. Fármaco, droga. Fármaco, voar. Vuelo, voar. Vuelo, voar. Vuelo, voar. Vuelo. Guia, guia. 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 Estrecho. Limitar. Estrecho. Cusão. Veneno. Cusão. Veneno. Local. Sítio. Local. Sítio. Além disso. Além disso. Ceremonia. 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 Droga. Fármaco. Droga. Fármaco. Voar. Voar. Vuelo. Voar. Vuelo. Guia. 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 Diário. 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 Nação. 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 Nación Población 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 Situação 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 SITUACIÓN SITUAÇÃO SITUACIÓN COMÉRCIO 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 DIVERTIR ENTRETENER DIVERTIR ENTRETENER DIVERTIR ENTRETENER DIVERTIR ENTRETENER PERSONAGEM 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 DURANTE durante inundar inundar hábito hábito nação 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 armada pó polvo habilidade 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 Uniforme Uniforme Ângulo Chefe Chefe Beber Beber Farinha Farinha Harina Lidar com Encargar-se de Lidar com Encargar-se de Comprimento Longitude Comprimento Longitude Vizinho Vecino Vizinho Vecino Vizinho Vecino Vizinho Vecino Preferir 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 Esclavo 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 Unidade 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 Equilibrar Grampo Acortar Aguila Focum Atención Focum Atención Focum Atención Focum Atención Acontecer Ocorrer Acontecer Vizinho Vecino Vizinho Vecino Preferir 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 Esclavo 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 Unidad 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 Equilibrar Grampo Aguila Foco Atención Acontecer Ocurrir Nível 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 Nem Ninguno Nay Ninguno Nay Ninguno Nay Ninguno Director Director Diretor de escola Skurgan Universo Barbero 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 Pista 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 Cotovelo Codo Cotovelo Fuerza Cielo 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 universo barbeiro pista cotovelo força cielo seu cielo provável 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 assim com a cabeça cabecear 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 principio 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 fumaça fumar 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 superior 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 carvão 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 elemento 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 Previsão, pronóstico, previsão, pronóstico, previsão, pronóstico, previsão, pronóstico. História Vista Vista Trastornado 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 Chateado Trastornado Aceno com a cabeça Cabecear Aceno com a cabeça Cabecear Principio 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 Fumaça Fumar Fumaça Fumar Superior 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 Carvão 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 Elemento 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 Previsão Previsão. Pronóstico. Previsão. Pronóstico. História. 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 Lista. 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 Chateado. Trastornado. Chateado. Trastornado. Básico. Basic. Básico. Basic. Básico. Basic. Básico. Basic. Comum. Comun. 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 Comum. Comune. Comum. Comune. Outro. Más. Outro. Más. Outro. Más. Outro. Más. Estrangeiro. Exterior. 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 Buraco. Agujero. Agujero. Buraco. Agujero. Buraco. Agujero. Buraco. Agujero. Aviso. Aviso previo. Darse cuenta. Darse cuenta. Darse cuenta. Dar-se-cuenta. Sociedad. 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 Útil. 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 Cri-gir. Correcto. Cri-gir. Correcto. Cri-gir. Correcto. Cri-gir. Correcto. Básico. Basic. Común. 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 Outro. Más. Outro. Más. Estrangeiro. Exterior. Extrangeiro. Exterior. Buraco. Agujero. Buraco. Agujero. Lembrar. Recordar. Lembrar. Recordar. Aviso prévio. Dar-se cuenta. Aviso prévio. Dar-se cuenta. Sociedad. 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 Útil. 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 Corrigir. Correcto. Corrigir. Correcto. Enveja. 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 Trancar. Bloquear. Trancar. Bloquear. Trancar. Bloquear. Romance Novela Função Papel Função Papel Função Papel Função papel especial 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 vitória victória 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 Vitória Olavo Junto a Olavo Junto a Olavo Junto a Olavo Junto a Algodão 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 Fortuna Pou Salto Pou Salto Pou Salto Inveja Envidia Inveja Envidia Trancar Bloquear Trancar Bloquear Romance Novela Romance Novela Função Papel Função Papel Especial 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 Vitória 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 ao lado junto a ao lado junto a algodão 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 fortuna 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 pul salto pul salto principal 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 noche noche Noz 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 Linha Fila Linha Fila Linha Fila Linha Fila Negrau Passo Negrau Passo Negrau Passo Negrau Passo Aldaya Pueblo Aldaya Pueblo Aldaya Pueblo Aldaya Pueblo L.A. Más allá Além Más allá Além Más allá Além Más allá Casal Pareja Quezal Pareja Quezal Pareja Quezal Pareja Pareja Evento Endлин Evento Congelar, 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 con tudo. Sin embargo, contudo. A principal, principal. A principal. Principal. Noz. 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 Linha. Fila. Linha. Fila. Degrau. Passo. Degrau. Passo. Aldaya. Pueblo. Aldaya. Pueblo. Além. Más allá. Além. Más allá. Gazelle. Pareja. Gazelle. Pareja. Evento. 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 Congelar. 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 Contudo. 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 Sin embargo. Masculino. 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 Oferta Esfregar Frotar Esfregar Frotar Esfregar Frotar Esfregar Frotar Conta Cuenta 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 Coragem Valor Coragem Valor Coragem Valor Curar-se Valor Excitar 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 Gaño Ganancia Gaño Ganancia Gaño Ganancia Gaño Ganancia Imagina 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 Manera Manera Maneira Ordem 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 Masculino 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 Oferta 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 Esfregar Frotar Esfregar Frotar Conta Cuenta 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 Coraje Valor Coraje Valor Excitar 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 Ganho Ganancia Ganho Ganancia Imagina 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 Manera 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 Ordem 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 Seguro 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 Gref Huelga Gref Huelga Gref Huelga Gref Huelga Trigo Kulhaeta 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 Kultimo CULHAITA CULTIVO CULHAITA CULTIVO EXERCICIO EJERCICIO EXERCICIO 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 LACUNA BRECHA Lacuna Brecha importante 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 Importante. Casar. Casar. Proprio. próprio salve 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 Salvar Salve Salvar Seguro 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 Gref Huelga Gref Huelga Trigo 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 Culhaita Cultivo Culhaita Cultivo Exercicio 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 Lacuna Brecha Importante 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 Casar 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 Próprio Salve Salvar Salvar Sujeito Tema Sujeito Tema Sujeito Tema Sujeito Tema Sempre que Quando Sempre que Quando Sempre que Quando Sempre que Quando Golpe Soplo Golpe Soplo Golpe Soplo Golpe Soplo Istir Existe Istir Existe Istir Existe Istir Existe Venir Reunir Aumentar Incrementar Incrementar Aumentar Incrementar Aumentar Incrementar Partida Partido Partida Partido Partida Partido Partida Partido Dor Dolor Dor Dolor Dor Dolor Dor Dolor Secreto 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 Soma. Suma. Soma. Suma. Soma. Soma. Sujeito. Tema. Sujeito. Tema Sempre que. Quando. Sempre que. Quando. Golpe. Soplo. Golpe. Soplo. Existir. Existe. Existir. Existe. Reunir. 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 Aumentar. Incrementar. Aumentar. Incrementar. Partida. Partido. Partida. Partido. Dor. Dolor. Dor. Dolor. Segredo. Segredo. Secreto. Segredo. Secreto. Soma. Suma. Soma. Suma. Si. Ya sea. Si. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Bombar. Bomba. Bombar. Bomba. Bombar. Bomba. Bombar. Bomba. morto facto facto independente 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 refeição comida refeição comida refeição comida refeição comida perdão, 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 de várias, vários, de várias, vários, de várias, vários, de várias. Vários. Rabo. Cola. Rabo. Cola. Rabo. Cola. Rabo. Cola. Sabedoria. 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 Ser. Já seja. Ser. Já seja. Bombear. Bomba. Bombear. Bomba. Morto. Muerto. Morto. Muerto. Facto. Hecho. Facto. Hecho. Independiente. 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 Refeição. Comida. Refeição. Comida. Perdão. 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 De várias. Vários. De várias. Vários. Rabo. 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 Cola. Sabedoria. 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 Ácido. 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 Causa. Por qué. Causa. Por qué. Causa. Por qué. Causa. Depender. 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 Culpado. Culpable Pelistra Conferência Pelistra Conferência Pelistra Conferência Pelistra Conferência Deberia 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 Trimestre 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 Trimestre, trimestre. Sincer, sincero. Sincer, sincero. Sincer, sincero. Sincer, sincero. Restear, pista. Restear, pista. Restear, pista. Restear, pista. Admirar, admirar. Admirar, admirar. Admirar, admirar. Admirar, admirar. Ácido, ácido. Ácido, ácido. Causa, por qué. Causa, por qué. Depender, depender. Depender, depender. Culpado, culpable. Culpado, culpable. Palestra, conferencia. Palestra, conferencia. Debería, debería. Debería, debería. 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 Trimestre, trimestre. 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 Sincer, sincero. 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 Rastrear. Pista. Rastrear. Pista. Admirar. 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 Desafio. Reto. Desafio. Reto. Desafio. Reto. Desafio. Reto. Descrever. 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 Describir Meio ambiente Agüentar Colgar Agüentar Colgar Agüentar Colgar Agüentar Colgar Superar 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 raramente leve tradição tradição vantagem vantagem cidadão ciudadano cidadão ciudadano cidadão ciudadano cidadão ciudadano desafio reto desafio reto descrever 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 meio ambiente ambiente meio ambiente ambiente aguentar colgar aguentar colgar superar 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 raramente 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 tradição, 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 vantagem, ventaja, vantagem, ventaja, cidadão, ciudadano, cidadão, ciudadano, exato. Exato. Porto. Lógico. Lógico. Pálido. Pálido. Receber. Recibir. 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 Transporte. 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 Permitirs. Permitir. Permitirs. 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 Permitir. Permitir-se, permitir, comparar, 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 dedicar, 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 Dedicar Extensão Grado Extensão Extensão Grado Extensão Grado Exato 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 Porto 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 Lógico 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 Pálido 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 Receber 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 Transporte 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 Permitir 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 Comparar 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 Dedicar 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 Extensão Extensão, grado, extensão, grado. Salto, tacón, salto, tacón. Salto, tacón, salto, tacón. Pulmão, pulmão. Pulmão, pulmão. PULMÃO PACIENTE REGIÃO REGIÃO Região. Resolver. Confiar em. Confianza. Confiar em. Confianza. Confiar em. Confianza. Confiar em. Confianza. Monténs. Cantidad. Monténs. Cantidad. Monténs. Cantidad. Monténs. Cantidade Compor Componer 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 Diferente 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 Diferente. Tarifa. 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 Salto. Tacón. Salto. Tacón. Pulmão. 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 Paciente. 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 Região. 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 Resolver Confiar em Confiar em Confiança Montante Cantidade Montante Cantidade Compor Componer Compor Componer Diferente 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 Tarifa 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 Altamente 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 gerir, gestionar, gerir, gestionar, gerir, gestionar, gerir, gestionar, perfeito, 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 perfeito. Perfeito, perfeito, arrepender, lamentar, arrepender, lamentar, arrepender, lamentar. Gurido, dolorido, ay, hin, ay, hin, ay, hin, ay, hin, hin, ay, hin. Antepassado, 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 concentrado, 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 concentrado. Fiebre 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 Contratar Alquiler Contratar Alquiler Contratar Alquiler Contratar Alquiler Altamente 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 Gerir Gestionar Gerir Gestionar Perfeito 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 Arrepender Lamentar Arrepender Lamentar Dorido Dolorido Dorido Dolorido Em 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 Antepassado 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 Concentrado 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 Febre Fiebre Febre Fiebre Contratar Alquiler Contratar Alquiler Massivo 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 Período 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 Permanecer 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 permanecer, 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 ordenar, 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 ordenar ordenar vão vano vão vano vão vano vão vano aplique aplicar aplique aplicar aplique aplicar conectar 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 desaparecer 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 Desaparecer. Desaparecer. A figura. Figura. Piedosos. Santo. Piedosos. Santo. Masivo. 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 Período. Permanecer. 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 Vão Aplique Aplique Conectar Desaparecer Desaparecer Figura 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 Piedosos Santo Piedosos Santo Remédio Medicina Remédio Medicina Remédio Medicina Remédio Medicina Resposta 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 Azidar. Agrio. Valor. 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 Considerar. 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 Desastre. Desastre. Desastre Afeiçoado 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 aficionado, importar, 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 Menção, mencionar, prazer, placer, 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 remédio, medicina, remédio, medicina, resposta, 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 azidar, agrio, azidar, agrio, valor, 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 considerar, 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 desastre, 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 afeiçoado, aficionado, afeiçoado, aficionado, importar, 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 menção, mencionar, menção, mencionar, prazer, placer, prazer, placer, placer, relatório, informe, relatório, informe, relatório, informe, funcionários, personal, funcionários, personal, variar, 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 cliente, 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 destruir, 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 Destruir-se. Exportar. 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 Pressa. 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 Pérdida. 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 Passajero. 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 Reforma. 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 Relatório. Informe. Relatório. Informe. Funcionários. Personal. Funcionários. Personal. Variar. 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 Cliente. 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 Destruir. 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 Exportar. 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 Pressa. Prisa. Pressa. Prisa. Perda. Pérdida. Perda. Pérdida. Pessageiro. Passajero. Pessageiro. Passajero. Reforma. 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 Sólido. 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 Tendência 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 Auxiliar Ayudar Auxiliar 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 Ajudar. Auxiliar. Ajudar. Consiste. Consistir. Consiste. Consistir. Consiste. Consistir. Consiste. Consistir. Formato. Formar. Formato. Formar. Formar, formato, formar, formato, formar, renda, ingressos, renda, ingressos, renda, ingressos, mensagem, mensaje, mensagem, mensaje, mensagem, mensaje, mensagem, mensaje, poluir, contaminar, poluir, contaminar, poluir, contaminar, palco, Escenario. Violento. 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 Sólido, 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 sólido. Tendência, 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 tendência. Auxiliar, ajudar, auxiliar, ajudar. Consiste, consistir, consistir, consistir. Formato, formar, formato, formar. Renda, ingressos, renda, ingressos. Mensagem, mensagem, mensagem. Mensagem, poluir, contaminar. Poluir-se, contaminar. Palco, escenário. Palco, escenário. Violento. Violento. Tentativa. Intento. Tentativa. Intento. Tentativa. Intento. Conte-se. 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 Conte- Exibição Monitor Insistir 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 Militares Militar Militares Militar Militar Militares Militar Militares Militar Borracha Caucho Borracha Caucho Borracha Caucho Borracha Caucho Aço Acero Aço Acero Aço Acero Acero Voto Votar Voto Votar Voto Votar Voto Votar Autor 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 Kontrasts Kontraste Contraste 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 Contiene. Exibição. Monitor. Exibição. Monitor. Insistir. 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 Militares. Militar. Militares. Militar. Borracha. Caucho. Borracha. Caucho. Aço. Acero. Aço. Acero. Voto. Votar. Voto. Votar. Autor. 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 Contrast. Contraste. 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 Intentar. Intentar Músculo 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 derramar verter derramar verter derramar verter derramar verter cronograma programar cronograma programar cronograma, programar, cronograma, programar, cintura, 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 Bahia Ganar Frente Adelante Misterio 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 Mistério Secretário Intentar Intentar Músculo Derramar Derramar Cronograma Programar Cintura 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 Bahia 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 Ganar Frente Adelante Frente Adelante Mistério 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 Secretário 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 Fornecem Fornecem Suministro Fornecem Suministro Fornecem Suministro Mistrado Abеня Colom Dee pin Amariff Deambular Amargo 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 Editar 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 Amgrontas Asustar Amgrontas Asustar Amgrontas Asustar Amgrontas assustar inventar 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 nativo 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 Projeto Seção 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 Endurinha Golondrina Endurinha Golondrina Endurinha Golondrina Fornecem suministro fornecem suministro preambular deambular preambular deambular amargo 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 editar 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 amegrontar assustar amegrontar assustar inventar 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 nativo 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 projeto projecto 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 sessão sección sessão sección andorinha golondrina andorinha golondrina advertir 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 quadra bloquear quadra bloquear quadra bloquear quadra quadra bloquear bloquear quadra quadra cultura, efeito, 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 combustivel, combustible, combustível, combustible. Envolver, implicar, envolver, implicar, envolver, implicar, envolver, implicar, natureza naturaleza natureza naturaleza natureza naturaleza natureza naturaleza propiedade 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 Propriedade, selecionar, selecionar, jurar, 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 jurar. Advertir, 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 quadra, bloquear, quadra, bloquear, cultura, cultura. Efeito, efeito, combustível. Combustível, combustível, combustível. Envolver, implicar, envolver, implicar. Natureza, naturaleza, naturaleza. Propriedade, 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 propriedade. Selecionar, seleccionar, seleccionar, seleccionar. Jurar, 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 jurar. Desperdício, residuos. Desperdício, residuos. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Derrota. 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 função, funcion, funcion, função, función, función, funcion. ertain. Joalheria, joyeria, joyeria, joalheria, joyeria. JOLHERIA JOLHERIA POR POUCO CASI POR POUCO CASI POR POUCO CASI ORGULHOSO 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 SÉRIO GRAVE SÉRIO GRAVE SÉRIO GRAVE SÉRIO GRAVE ARMA 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 DESPERDÍCIO RESÍDUOS DESPERDÍCIO RESÍDUOS PEDIR PEDIR EMPOSTADO PEDIR PRESTADO PEDIR PRESTADO DERROTA 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 ELEGER ELEGER ELECTO ELEGER ELECTO FUNÇÃO FUNCIÓN FÚNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN JOALHERIA 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 JOOLHERIA JOALHERIA Por pouco. Casi. Por pouco. Casi. Orgulhoso. 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 Sério. Grave. Sério. Grave. Arma. 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 Breve. 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 Defender. 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 Eutrónica. 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 Junção. Articulación. Junção. Articulación. Junção. Articulación. Junção. Articulación. Ocorrer. 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 Provar 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 Sombra 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 garganta 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 suras llorar suras llorar suras llorar chorar, llorar, empregar, emplear, empregar, emplear, empregar, emplear, empregar, emplear, breve, 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 Defender. 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 Eutrónicos. Electrónica. Eutrónicos. Electrónica. Junção. Articulación. Junção. Articulación. Ocorrer. 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 Provar. 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 Sombra. 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 Garganta. Garganta. Garganta Llorar Empregar Junior 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 Tenir Castigar Tenir Castigar Tenir Castigar Tenir Castigar Al longo En todo Al longo En todo Al longo En todo Al longo Capacidade 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 Exigem Demanda Demanda. Incentivar. Animar. Incentivar. Animar. Incentivar. Animar. Incentivar. Animar. Generación. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir. Conduzir. Dirigir Opinião 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 Junior 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 Tenir Castigar Tenir Castigar Ao longo Em todo Ao longo Em todo Sussurro 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 Capacidade 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 Exigem Demanda Exigem Demanda Incentivar Animar Incentivar Animar Geração Generación Geração Generación Conduzir Dirigir Conduzir Dirigir Opinião 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 Compra 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 Vergonha Vergüenza Vergonha Vergüenza Vergonha Vergüenza 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 Justa Apretado Justa Apretado Justa Apretado Justa Apretado Disposto Complaciente Disposto Complaciente Disposto Complaciente Disposto Complaciente Carrera 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 Negar 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 Inimigo Inimigo Globo 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 Magra Apoyarse Magra Apoyarse Magra Apoyarse Magra Apoyarse Cualidad Calidad Cualidad Calidad Cualidad Calidad Qualidade Qualidade Compra 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 Vergonha Vergüenza Vergonha Vergüenza Justa Apretado Justa Apretado Disposto Complaciente Disposto Complaciente Carrera 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 Negar 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 Inemigo Enemigo Inemigo Enemigo Enemigo Globo 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 Magra Apoyarse Magra Apoyarse Cualidad Calidad Qualidad Calidad Calidad